Uma mensagem para o seu dia com o padre Juarez de Castro Olha, quando a gente lê a Bíblia a gente vê realmente momentos assim tão bonitos e importantes e há um relato de uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos e ela foi atrás de Jesus por sofrer de uma hemorragia dessa que era um fluxo de sangue ela devia ficar excluída, mas ela não aceitou aquela situação e ela dizia consigo mesmo assim se eu conseguir tocar a pontinha do manto de Jesus eu vou ser curado ou seja, ela estava obstinada a receber a graça de Deus e não haveria nada, mas nada que pudesse impedir e tinha uma multidão enorme do lado de Jesus essa mulher, ela foi com toda a força entrando no meio do pessoal, entrando no meio dali já meio assim, meio de soslaio entrou no meio daquela multidão e tocou no manto de Jesus e foi curada e Jesus falou para ela mulher, tua fé te salvou essa mulher nos ensina a não desistir da nossa graça a não desistir da bênção que nós temos que receber a não desistir no meio do caminho mas ser obstinados e ir até o final está difícil? as pessoas estão nos atrapalhando de chegar até Jesus não tem problema, eu vou até o final ah, é muito difícil chegar perto de Jesus porque a vida me faz passar por sofrimentos porque a vida me faz passar por trancos e barrancos mas eu vou mesmo assim como essa mulher obstinada a receber a bênção e a cura de Jesus nós devemos também ser obstinados e nunca desistir de tocar Jesus para que a nossa vida se transforme e agora nós vamos rezar juntos Senhor nosso Deus envia do céu a tua bênção sobre nós acompanha-nos em todos os momentos e dá-nos Senhor a tua proteção e o teu amor abençoa-nos agora em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém